Então, pessoal, vou começar mais um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem muito like pra me dar uma força, compartilhem com seus amigos, espero que vocês gostem, vou gravar um vídeo pra vocês, mostrando meu dia a dia, minha rotina, tá bom? E bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por QTSS 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 Tchau. 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 I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Tchau. Pra eu poder buscar ela na escolinha 5 horas da tarde Não é tão com um aperto no coração Mas ela tem que acostumar, né, pessoal? Aí tem essa roupa aqui Pra eu terminar de lavar E essa aqui eu vou pôr pra torcer E tem um pouquinho no carrinho ali, pessoal Aí, por enquanto, ó Eu só lavei esse, mas já tô Lavando mais Tem bastante roupa pra lavar hoje, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem, tá? Hoje o dia tá bom pra lavar sol Hoje por aqui não amanheceu chovendo Pessoal, olha como tá um dia lindo Tá de sol Por isso que hoje eu tô lavando roupa Tenho bastante roupa pra lavar Fiquei 3 dias sem lavar roupa Porque choveu muito, pessoal Então, pessoal Vem organizado aqui, ó Arrematamento aqui Vocês viram aqui O arroz, tá? Ó, como ficou meu armário Eu tô bem organizado aqui pra vocês falerem Tá, pessoal? Já terminei meu almoço aqui Com meu filho pra escola, ó Aqui tem um arroz Brantinho, tortinho Tá bom, pessoal? Vocês estão vendo Aqui tem um feijãozinho Acabei de fazer, ó Feijãozinho feito na hora Aí, eu cortei essa misturinha aqui, ó Ela é de frango panado Porque ela tá almoçando pra escola, tá bom? Pessoal, eu vim mostrar meu fogão Que eu recebi de doação Ganhei esse de meu vizinho, ó Mostrando pra vocês O meu já não tava bom pra usar Já tava friado Não tava funcionando mais, ó Aí eu ganhei esse fogão aqui, pessoal Como vocês estão vendo aqui, ó A minha mamãe ganhou Fala pro pessoal Que a mamãe ganhou fogão Ai A minha mamãe ganhou fogão Ganhou fogão, né? Do gordão, né, Bia? Uhum Eu já tava velho Não tava funcionando maior Pra você, ó Bonzinho fogão, pessoal Tá me ajudando muito Já tô usando Né, eu tirei uma daqui Prendi no ferro velho Agora eu tô com esse fogão aqui, pessoal Gente, vai muito rápido Esse fogão A minha mamãe tá feliz A minha mamãe tá feliz A mamãe tá feliz Fala, deixa o like Fala, Dan Fala sim Fala sim, like Assim não Assim não Pra cima Assim? Like, like, like Fala Pra ajudar a mãe Espero que você esteja gostando, pessoal Desse vídeo Deixa muito like Pra ajudar, pessoal Não é É de graça, pessoal Deixa o like aí no vídeo Pra me ajudar Por favor, pessoal Ó Aí, minha filha Lavou a louca aqui, ó Acho que pontinha pia, pessoal Ó Ai, burri Fala Eu quero um pênis Mostra o seu cachorrinho Que você ganhou na escolinha A professora deu A professora deu De presente, amor Pra você Aham Que legal Você gostou Agora nós vai levar a Dani Lá na escolha Né, Bia? Aham A professora De presente, amor Fala Fala pro pessoal Que você chorou muito Em causa da mamãe Eu tô lá em casa Minha mamãe Bastante? De presente A professora Liga a mão A professora Não ligou pra mamãe Você comeu pra falar Na escolinha? Aham Eu Eu gostei É? Olha aqui pra mamãe Você dormiu lá Um pouquinho na escolinha? Aham A pessoa lá Tem cama Tem cama Lá pra você dormir? Aham Você dormiu lá? A professora Xingou a fé? O que a pessoa falou? Ai Eu quero sair Aí ela falou Senta aí na cadeira Daiane Falou? Aham Conta o professor Tá com vergonha, né? Que a professora Brigou com você Aham E você chorou muito, né? Aham Hum Não chorou assim? Aham Não pode Você é mocinha, né? Não Agora eu chorar Liga a mãe Não vai chorar mais, tá bom? Aham Eu chorar Liga a mamãe Não vai mais chorar, tá bom? Uhum Então o pessoal Como estava falando pra vocês A filha ficou assim Pra pessoal Já tá limpinha Eu chorar feia O que? A professora é feia? Ela não é legal? Ah, ela é legal Ah, não vai chorar mais? Oi O papelinho dele Você gostou do que a gente Que ganhou lá na escolinha? O papelinho dele É, legal, né? Ai Ele Ai Olha que medo Tá assustando O pessoal do canal Da mamãe Olha que medo Pessoal Olha que medo Ganhou Ganhou Quem deu pra você? A Dani, né? Aham Olha Tá feliz? Sim Tá muito feliz Escovinho da Páscoa Abre e dá Eu quero que você não saia Oi gente Já deixa o like Inscreve no canal Se inscreve no canal Que é de graça Pra ativar lá o sininho Deixar o like Pra dar uma força Pra mãe, né Dani? Abre pra ela Que ela tá muito feliz Escovinho da Páscoa Que a Dani ganhou na escola Não é Dani? É Pegou hoje lá na escola Esse ano Veio mais pequenininho O ano passado Foi grande Não foi Dani? Tá vindo ovo Tem M&M Drei do Daya Olha lá do M&M Daya Olha o barulho Olha o barulho Olha o tamanho Abre então Deixa a Daya abrir Ela tá feliz Com o ovinho da Páscoa, né? Vamos ver se esse ano Vocês já ganham o ovo da Páscoa O ano passado A Larissa deu pra vocês, né? Vai ter festa Agora Vamos ver agora Vai ter festa? Se alguém vai doar Um ovo da Páscoa pra vocês Abre um mês Que é pra eu comprar Eu não tenho dinheiro Olha pessoal Quanto chocolate Que veio aqui dentro Oi? Escola Pegou na escola Dá um dado Se vai me Olha, Daya Quanto ovinho, Daya Põe tudo aí no seu vestidinho Uma parte da Daya E uma parte mesmo Tá, então pega o seu Calma, velho Tchau Vai com Deus Olha que gostoso, Daya Deu pra você? Ó Deu um monte de ovinho, Daya? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos Pra me dar uma força É grátis pra deixar o like Pra me estar me ajudando aí Tá bom? Espero que vocês gostem Tá bom? Do vídeo de hoje E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo